Gravação iniciada. Então, retornando aqui depois do intervalo, intervalo aqui dos problemas técnicos, estamos retornando aqui às 10 horas, amanhã, dia 15 de julho, estávamos no item 42. Ainda 42, recorrente é ABC Indústria e Comércio, e interessado que a recorrida é a Fazenda Nacional. Então, eu estava dando provimento parcial em relação aos itens. Peças para veículos, equipamentos segurados, água e esgoto, monte de obra temporária, reparo e manutenção de veículos, manutenção e reparo de magos equipamentos, seguro de veículos, mantendo-se a glória sobre os animais. O doutor Andrade estava explicando, vou começar a votar, explicando os acórdons de origem, né, de origem desse recurso. O doutor Andrade, com a palavra para o voto. É, presidente, eu estava comparando esse acordo recorrido com o acordo do item 41, do item anterior, que são de relatores diferentes. O item anterior é do João Alfredo, Damião, e o item atual é do Ricardo Rosa, ex-conselheiro Ricardo Rosa. E ambos chegaram à mesma conclusão, de que houve falta de vinculação do insumo com a sua aplicação no processo produtivo. Então, por essa razão, presidente, eu abro divergência, devido ao recurso especial do contribuinte. Doutor Tatiana. Bom, eu só abro divergência em relação ao item, ao esgoto, o restante dos itens que o presidente deu provimento, né, eu acompanho. É, doutor Tatiana, compreendo o seu voto, pode ser isso que pode ser conta de água esgoto, né. Quer dizer, eu considero água esgoto, como é a indústria alimentícia, eu considero essencial. Sim. Então, doutor Luiz. Presidente, eu prestei muita atenção na discussão que foi entabulada no julgamento do processo anterior, que é muito similar a esse. E o argumento foi de que nós estamos numa, num colegiado, numa instância de uniformização de jurisprudência, e que nós não discutimos a questão probatória posta nos autos. O que está posto nos autos, presidente, é que, em que pese, em tese, esses gastos poderem, eventualmente, ser necessários e importantes para o processo produtivo, no caso, não foi comprovada a vinculação, sua necessidade ou sua importância. E aí, cabe um problema. A divergência não foi contra a falta de comprovação, mostrando que ele teria comprovado num processo similar. Mas foi simplesmente pedindo a aplicação do critério do imposto de renda. E aí, se eu digo, na dúvida, eu vou considerar como bom para crédito uma água e esgoto, que pode ser uma conta de água e esgoto, ou uma peça para veículo, cujo veículo pode ser o do diretor, ou então um reparo de manutenção desse mesmo veículo, ou um equipamento de segurança, que pode não ser ligado à produção, eu estarei dizendo que eu não preciso mais comprovar que esse gasto está vinculado. Porque ele não é obviamente comprovado. Duas decisões anteriores disseram, olha, pode ser, pode não ser, não comprovou. E se eu dou provimento, eu estou dizendo que não precisa mais comprovar. E aí, a minha preocupação é da coerência do meu voto com votos posteriores, em que não estando comprovada a vinculação do gasto ao processo produtivo, eu diga, eu dou. Então, por esse motivo, eu acompanho a divergência aberta pelo doutor Andrada e confirmo o meu voto. Doutor Garcia? Microfone, doutor Garcia. Microfone desligado. Desculpa. Doutor Luiz Eduardo, excelente argumentação. Acredito que, neste caso, eu não estou votando pela não comprovação. É que esses itens arrolados pelo doutor Rodrigo, me parecem, bastante claro, inerentes ao sistema produtivo do contribuinte. Então, nesse sentido, eu mantenho o meu voto, seguindo o voto do doutor Rodrigo, o relator. Doutor Jorge? Presidente, acompanho a divergência aberta pelo doutor Andrada, em seguida pelo doutor Luiz, e as observações do doutor Luiz são muito pertinentes, né, porque a questão de a gente não estar ratificando um produto que não foi comprovadamente utilizado na produção. Então, eu acompanho a divergência no sentido de negar a providência, com a devida venda. Doutora Erika? Eu acompanho o relator, doutor Rodrigo, com a única diferença que eu vou dar maior extensão, dando também para os serviços negais com transporte. Doutora Vanessa? Eu mantenho o meu voto, acompanho o relator, e só fazendo uma questão, como o doutor Valsir falou, que a gente não está votando pela não necessidade de comprovação, né. É que as discussões mais antigas vinham com aquela discussão só do conceito de IPI ou IRPJ, ou da essencialidade. Então, não se apegavam tanto a essa questão da prova, nós já quitamos inúmeros processos assim. Então, eu acompanho o relator. Então, o resultado final fica igual ao item 41, que é exatamente o maior de votos deu o desenvolvimento parcial recurso do contribuinte para reconhecer o direito de aproveitar créditos apenas sobre os custos e despesas escriturais sobre as subgrínicas seguintes. Peças para veículos, equipamentos de segurança, água e esgoto, mão de obra temporária, repare o mantenção de veículos, repare o mantenção de matos e equipamentos e seguro de veículos. Vencidos os conselheiros Andrada, Luiz e Jorge, que negavam o provimento de recurso. A conselheira Érica deu o provimento em maior extensão e a conselheira Tatiana deu o provimento em menor extensão. Realmente, o processo mais complicado dá mais pelo valor diminuto. item 43. Recorrente, companhia hispano-brasileira de pilotização. Recorrida, Fazenda Nacional. Está com vista para o conselheiro Andrada. A relatora conheceu o recurso e deu-lhe provimento parcial. Doutor Andrada, acho que necessita da doutora Tatiana fazer um resumo. Não, não sei se a doutora Tatiana quer falar alguma coisa, mas na verdade, presidente, esse processo, o valor dele é 11 milhões e tanto. E assim, a gente tinha discutido, acho que por isso que ele veio para a pauta, que a doutora Tatiana considerou o que é a decisão repetitiva, né? Mas aí, depois da reunião anterior, mas quando a gente foi votar esse processo, a gente não reparou, de fato. Mas aí, quando eu fui analisar as vistas, eu vi que o processo é superior e a discussão de cada insumo não está dentro do repetitivo, né? Então, eu acho que não tem condições de ser julgado. É isso. Ok. E tem 40 treques. Retirado de pauta, pelo valor será acima do... Falou, eu tirei e voltaria para as sessões virtuais. Tem 41. Rápido ao Cigássen, recorrente à organização de serviços, recorrer ao Fazenda Nacional. Também está com vista para o Andrada, o doutor Balcir conheceu do recurso especial e negou o provimento. Aqui, esse processo chegou até a ser retirado de pauta pela Fazenda, mas aí, como já tinha começado o julgamento, então nós vamos prosseguir o julgamento, tá? na Bonskosteirach, pedi, eu já tinha lá de pauta, apesar de definir. Doutor Andrada, voto visto. É a questão, presidente, eu pedi vistas, sobretudo, para ver o conhecimento, que eu fiquei em dúvida realmente sobre o conhecimento. Mas, é a questão daqueles contratos, a caracterização de contrato de longo prazo, para fins de manter no regime cumulativo, de apuração do PIS e COFINS, ou no não cumulativo, e o acordo do paradigma 3402-2448, eu concordo, ele foi admitido somente em agravo, por isso que eu fiquei em dúvida, e o paradigma cuidava daquela questão do IGPM, aquele assunto que a gente já conhece, das energéticas, e eu fiquei em dúvida, porque o recorrido não tem a ver com isso, mas, de fato, eu concordo com o despacho em agravo, e, por consequência, concordo com o doutor Valci, de que tem como ser conhecido, sim. O acordo do recorrido entendeu que a prorrogação do contrato obstrui o contribuinte a apuração das contribuições ao PIS e a COFINS pelo regime cumulativo. O acordo do paradigma afirmou o entendimento que a prorrogação contratual não altera a sua natureza e conclui pela possibilidade de manutenção das receitas contanduais no regime cumulativo. Então, presidente, eu acompanho o relator tanto no conhecimento quanto no mérito. Se o doutor Valci quiser fazer um resumo do mérito, a questão é que uma prorrogação do contrato descaracteriza o mesmo para permanecer como um contrato da época do regime cumulativo anterior a 2003, se eu não me engano. é exatamente isso, doutor Andrade. Então, doutor Andrade está acompanhando o relator negando o provimento de recurso. Doutora Tatiana. Eu também fiquei com dúvida no conhecimento a que o recurso do sujeito passivo conta a possibilidade de permanência do contribuinte no regime cumulativo das contribuições sociais mesmo após a prorrogação do contrato de prestação firmado antes de 31 de 10 de 2003. Então, somente em relação às receitas originárias do contrato com a Unilever Best Foods Brasil Limitada. Defende que, segundo a lei, é garantida a permanência no regime cumulativo dos contratos firmados até outubro de 2003 pelo tempo que durarem e que esse entendimento seria válido na prorrogação. Ou seja, poderia recorrer de continuar no regime não cumulativo na prorrogação, né? Que eu acho que esse que é o ponto. E... O dispositivo normativo é diametralmente oposto à posição defendida pela recorrente. Determina expressamente que no caso de prorrogação dos contratos vigentes em 31 de outubro de 2003 aplique-se o regime não cumulativo. Então, parece que carece razão a recorrente nessa matéria, né? É por isso que eu estava indo pela linha do não conhecimento, né? Também. Eu... Bom, presidente, eu vou... eu vou divergir um pouquinho e eu não vou conhecer o recurso do contribuinte. Então, vamos votar somente o conhecimento, então. Doutor Tejando não conhecendo, o doutor Andrade conheceu. Doutor Luiz. Acompanho o relator quanto ao conhecimento, presidente. Somente o conhecimento, doutor Alcílio. Ele é o relator, presidente. Doutor Alcílio está bem... É, eu voltei por conhecer, né? Estou conhecido. Doutor Jorge. Acompanho o relator quanto ao conhecimento, presidente. Conheço. Doutora Erika. Eu também conheço do recurso do contribuinte. Doutora Vanessa. Conheço do recurso, presidente. Tá, eu também estou conhecendo. Então, vamos ao voto. É, o recurso conhecido com a medida de votos vencido da conselheira Tatiana. Tatiana, então, vamos ao voto quanto ao mérito. Bom, é, quanto ao mérito, eu acompanho o relator. Acho que, realmente, não dá. Doutor Luiz. Quanto ao mérito, também acompanho o relator, presidente. Doutor Jorge. Acompanho o relator, presidente. Doutor Erika. Doutor Erika. Acompanho o relator. Doutor Marisa. Presidente, eu só estou verificando aqui, porque, normalmente, essas discussões dos contratos a preços pré-determinados, se mantém no regime cumulativo ou não cumulativo, elas são bastante vinculadas à questão da pré-determinação do preço. qual seja, que o índice aplicado no contrato para reajustir daquele preço, seja... Doutor Vanessa, eu posso te ajudar num ponto? Sim. É, mas aqui a discussão é só se a simples prorrogação do contrato já desnaturaria essa natureza, né? Sim. Só que esse contrato da Unilever Best Foods Brasil Limitado, eu não sei se te ajuda, tá? Mas, pelo instrumento que foi formalizado, a demonstração é que o preço não era pré-determinado, né? Porque era negociado em cada ordem de serviço conforme uma cláusula 4. Então, por isso que... E não vindo lá do índice específico, né? Isso, por isso que eu, realmente, eu estou indo na linha do doutor Paulson. Tá. Então, era... Sim, era isso mesmo que eu estava... Obrigada, doutora Tatiana. Então, nessa linha, eu acompanho também o relator, porque, normalmente, nós votamos por reconhecer que, mesmo após a prorrogação, enfim, ele continua sendo um contrato sujeito ao regime cumulativo, né? Essas receitas continuam sendo. Mas, dadas as peculiaridades desse caso, então, eu acompanho o relator. Obrigada. É, doutor Balcia, está negando o provimento, também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, negou esse provimento ao recurso especial intercosto pelo contribuinte. Item 44, doutor Jorge Olmiro Locke Freire, de Fazenda, Recomenda Brasdumberg. Sr. Presidente, 45, quanto ao conhecimento, teve, quanto ao conhecimento, teve vencida a conselheira Tatiana. Isso, já passei o... Ah, perfeito. Obrigado. Obrigado, desculpa. Comprei o resultado, pelo conhecimento, conheceu-se do recurso por Marios Gózzi, vencido com a conselheira Tatiana. Item 45 agora. vista recorrente de Fazenda, recorrida Brasdumberg. Vista o conselheiro Luiz Eduardo Oliveira Santos. O relator, doutor Jorge, votou por conhecer o recurso e negar provimento. Acompanhado pelos conselheiros Andrada e Tatiana. Presidente, doutor Jorge Olmiro, pode ir direto ao voto. Se doutor Luiz me permite. Doutor Luiz Eduardo, quer dizer, pode ir direto ao voto. Antes do doutor Luiz, o relator pede a palavra. Doutor Jorge. Isso. Eu revi o meu voto com a ajuda do doutor Andrada e do doutor Luiz. Eu tinha cometido um erro até que uma parte não foi conhecida, então o voto está na pasta. E eu estou... Se vocês abrirem, quando abrirem, eu posso começar a ler aqui. Na verdade, eu estou não conhecendo. quando vocês tiverem aberto, eu posso ler aqui. Pode ir, com a palavra do doutor. Ok. Então, a matéria que subiu, presidente, foi a questão da recuperação de despesas. Então, aqui, deixa eu só tirar aqui esse conheço que está errado. O cara anterior. Então, o recurso fazendário foi admitido parcialmente apenas em relação à matéria da divergência quanto à recuperação de despesas. A motivação fiscal da glosa resume o seu seguinte trecho. É uma coisa bem sucinta, que foi essa glosa. Receitas decorrentes de recuperação de despesas, que surgiu a dúvida do doutor Andrade, do doutor Luiz também, que na verdade é uma recuperação, que coloca com recuperação de despesas como uma receita. Então, está aí, pulo. Sobre o tipo de recuperação de despesas tem apenas a seguinte explicação, a folha 122. Nesse sentido, a decisão que não homologou integralmente a compensação, portanto, não encontra amparo legal em relação ao PIS e a COFINS, porque a, aspas, receita decorrente da recuperação de despesas nada mais é do que o estorno da despesa anterior, o que não representa a entrada de nova receita. Ou seja, trata-se de um estorno de despesas registrado anteriormente. De sua feita, o paradigma trata-se de matéria diversa. Veja-se, a questão, aspas, a questão posta em debate sim, se a decidir se os valores recebidos pelo sujeito passivo a título de crédito presumido de PEI integrava até a vigência, até a entrada em vigor da lei 10.637 à base de cálculo do PIS-PASEP. A matéria travada no acordo recorrido é se o estorno receita de tributação de regime não acumulativo. Já no paradigma, como acima transcrito, a discussão foi quanto à tributação das contribuições sobre os valores obtidos a título de recessimento de crédito presumido. Assim, entendo que não há similitude fática em sejar o conhecimento especial fazendário. Diante do que não estou conhecendo do recurso especial fazendário, presidente, por falta de similitude fática. é o voto. Agradeço o doutor Andrade, doutor... Presidente, acompanho o relator pelo não conhecimento do recurso. Doutor Tatiana. Bom, com os esclarecimentos do doutor Jorge, eu também acompanho o relator. Doutor Luiz Guarne. Acompanho o relator pelo não conhecimento pelo não conhecimento do recurso. Não, é que como foi revisto o voto pelo próprio relator, não prejudicou, não é, presidente? Mas, eu também acompanho o que é um prejudique. Acompanho pelo não conhecimento do recurso. É, com o relator, senhor presidente. Doutor Ica. Também acompanho o relator pelo não conhecimento. Doutora Vanessa. Acompanho o relator também. Também acompanho pelo não conhecimento. Então, item 45, foi recurso não conhecido por unanimidade de votos. Item 46, recorrente, TSN, transmissora Sudeste e Nordeste, interessado, Fazenda, que é o recorrido, relator, Luiz Eduardo Oliveira Santos, que é com vista para a conselheira Tatiana, overtida e coletiva. Outro recurso, ou se neve, acompanhado pelo conselheiro Andrada. doutora Tatiana. O senhor gostaria que eu fizesse o resumo, presidente? Relator. Sim, senhor. Doutora Tatiana, precisa? Ah, eu acho que é interessante porque essa matéria é nova, realmente, né? É, é uma matéria diferente. Vamos lá. Bom, presidente, o assunto que está sendo discutido é processo administrativo fiscal. Vejamos. Contribuinte alega um cancelamento de decomp. Originalmente, foi feito um pedido de restituição por um alegado recolhimento a maior de PIS em 15 de julho de 2003. Então, a DERAT, no Rio de Janeiro, reconheceu parcialmente o direito creditório e não reconheceu uma parte porque o suposto é inutilizado para quitação de débitos. Então, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade alegando que ele cometeu um erro no preenchimento da DCTF do trimestre, requer, então, a retificação dessa DCTF para a consignação do valor que entende correto, apresentou a planilha e solicitou o cancelamento do pedido de restituição e da declaração de compensação alegando que aquele débito não teria sido compensado, mas teria, sim, sido pago. Então, pede cancelamento da cobrança do valor supostamente indevidamente compensado. Essa é a discussão. Ele alega que ele pagou e que depois tentou compensar. E, como o direito creditório não era bom, ele disse, mas está pago. Essa é a questão. E, então, faz o seguinte, é, cancela a minha compensação. a DRJ no Rio de Janeiro não conheceu da manifestação de conformidade por falta de competência para decidir sobre pleito. Então, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário alegando inexistência de norma que impedisse a formulação de um requerimento de cancelamento da compensação e que um equívoco no pedido teria ocorrido, mas que ele não podia mais retificar a DCTF por esgotamento do prazo. A decisão recorrida, a Cordon 3401-002-133, negou provimento ao recurso voluntário. Entretanto, o relator encaminhou por não conhecer do recurso fundamentando esse encaminhamento na ideia de que essa não seria a forma adequada para a realização do pedido de cancelamento da DECOMP. O sujeito passivo pôs embargos de declaração, mas foram rejeitados por despacho do PREAD. Então, o sujeito passivo apresentou recurso especial para discutir a possibilidade do cancelamento do débito declarado em PERDECOMP quando demonstrada a inexistência pelo contribuinte, ou seja, quando demonstrado que houve erro no preenchimento do PERDECOMP, se como paradigma os acórdãos 1301-002-243 e 1803-002-612. Alega que, se o contribuinte apresenta pedido de cancelamento de ofício do PERDECOMP, manejando manifestação de inconformidade ao argumento de que inexistiria o débito declarado por erro, a autoridade fiscal deveria receber a manifestação de inconformidade como um pedido de revisão de ofício e que a falta de apreciação do pedido de cancelamento da DECOMP vertido na manifestação de inconformidade caracteriza cerceamento do direito de defesa a demandar anulação do acórdão recorrido para que um outro seja produzido com apreciação das razões da manifestação de inconformidade. O presidente da Câmara deu seguimento ao recurso e em contrarrazões a Fazenda Nacional apresentou o pedido de negar todo o mérito para a manutenção da decisão recorrida. Passo ao voto, presidente. Na ocasião eu votei por conhecer do recurso, definir a LIDE que é a competência do contencioso administrativo quanto ao pedido de cancelamento do débito declarado em perda e comp e coloquei o meu fundamento. Ao CARF falece competência para apreciar um pedido de cancelamento da declaração de compensação dado que essa apreciação deve ser feita pela unidade local que é a delegacia da Receita Federal da circunscrição do contribuinte conforme disposto no regimento interno da própria Receita Federal que reproduzo em parte no meu voto. Cabendo aquele órgão administrativo se manifestar em grau de recurso reexaminando a decisão de mérito proferida. Portanto, por falta de competência do CARF eu nego o provimento ao recurso especial do sujeito passivo. assevero ainda presidente que existe a possibilidade até de recorrer ao judiciário para discutir a questão e que nós temos um problema de competência para apreciar alguns assuntos. Esse é o meu fundamento do voto. Foi assim que eu votei presidente. Perfeito, obrigado doutor Luiz. doutora Tatiana. Bom, o Luiz colocou muito bem, né? O acordo recorrido também foi pela linha de que eu vou ler aqui a emenda não se verifica como instrumento hábil a utilização do recurso voluntário como forma de apreciação do pedido de cancelamento de perdi-comp não há de ser conhecido recurso voluntário que se restringe a esse pedido. Nada obstante em meio de 2020 pela primeira vez a Câmara Superior a primeira turma da Câmara Superior enfrentou muito bem essa matéria e até foi objeto de um artigo muito bem escrito pelo pelo conselheiro Fernando Brasil e foi discutido justamente essa questão e por e foi dado provimento ao recurso do contribuinte, né? Eu vou ler aqui a emenda Se a exigibilidade do débito compensado dando o ato de não homologação e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente deste ato segundo o rito do decreto 70.235 de 7.2 as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito compensado tanto no que diz respeito à existência suficiência e disponibilidade de direito creditório utilizado em declaração de compensação de compre como em relação a inexistência ou excesso do débito compensado então o ponto aqui também era o cancelamento então assim pela primeira vez né surgiu esse acordo 9101 004 767 que inclusive foi divulgado em em alguns alguns sites também dos auditores fiscais né que eu dei uma olhada também no voto eu vou ler aqui o voto que foi feito ele né uma parte do voto isso não significa porém que um débito compensado mesmo inexistente será necessariamente cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o cancelamento da decomp antes de intimado para apresentação de documentos comprobatórios da compensação a legislação somente impede a exclusão da penalidade prevista para inobservância das vedações e apresentações de decompe mas o tributo permanece sendo obrigação decorrente de lei e dependente da ocorrência do fato gerador e da sua regular constituição para ser exigível e essa exigibilidade pode e deve ser avaliada no contencior de especializar recurso administrativo previsto em lei contra o ato do qual resulta sua exigibilidade o recurso foi regularmente enviado pelo sujeito passivo em suma se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não homologação e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente este ato segundo o rito do decreto 7235 de 72 as autoridades e jogadores integrantes do contencioso administrativo especializado são competentes para apreciar todos os argumentos sujeito passivo contra a exigência do débito compensado quer eles se refiram a existência e a suficiência de disponibilidade de direito creditório utilizado em compre quer eles se refiram a inexistência ou excesso do débito compensado assim solucionando o dissídio jurisprudencial suscitado o acordo recorrido deve ser reformado em suas premissas de decisão com consequente retorno dos autos para manifestação acerca do mérito de defesa não só em relação à inexistência do débito compensado como também caso essa alegação não se confirme quanto as justificativas apresentadas pela contribuinte acerca da não localização do DAF que originará o débito compensado contudo considerando que o colegiado endossou negativo de competência antes deduzida pela autoridade jogadora de primeira instância então assim esse esse acordo eu trago aqui esse acordo porque esse acordo é novo é de 2020 né foi emitido pela primeira turma da câmara superior e eu realmente fazendo as pesquisas eu não tinha encontrado porque sempre vai para aquela linha básica de que o débito na DECOMP é débito confessado né mas a gente sabe muito bem que se vocês lerem o acordo ela também enfrenta a questão da 9.430 né falando que inclusive o débito ele estaria sob estipidade suspensa né quando é na DECOMP então por isso também no processo administrativo também poderia ser apreciado tudo que estivesse dentro da DECOMP quer seja numa parte o crédito quer seja numa parte o débito se o débito realmente não existe né então nessa linha eu peço venha o relator entendo por isso que eu entendo o entendimento dele tudo mas eu eu realmente eu me direciono ao entendimento aqui que foi proferido pela conselheira Edeli na primeira turma e que eu achei bem interessante então presidente eu peço venha e divirjo do relator doutor Alcir excelente voto doutor Luiz Eduardo essa matéria nós tivemos a oportunidade de discutir na primeira teó da terceira câmara com o doutor Vindelay e acredito que é irretocável o seu voto voto com o relator doutor Jorge com o relator presidente ótimo voto doutora Erika é o voto está excelente mesmo mas com essa consideração que a doutora Tatiana falou do voto do Edeli eu vou acompanhar a divergência achei bem interessante doutora Vanessa eu também acompanho a divergência presidente embora as duas posições sejam muito bem fundamentadas eu entendo que teria competência para analisar essa questão parabéns doutor Luiz essa matéria realmente é nova eu estou votando estou votando em gerundismo eu voto com voto com doutor Luiz Eduardo para negar para o movimento de recurso para não possibilidade depois eu falo isso vamos proclamar o estado primeiro então o resultado foi por maioria de votos negou-se provimento ao recurso especial interposto pelo recorrente com os 8 e 47 eu queria fazer um comentário que várias competências da primeira sessão passaram para a gente se vocês viram optaria então talvez venha algo nesse sentido também da primeira sessão para cá é presidente nós sentimos pessoas cada vez mais competentes é com mais competências e mais competentes e mais trabalho vieram uns quatrocentos e poucos processos que vieram quatrocentos e poucas horas essas poucas horas que vieram não, não foi horas não mas esse pouco de processo foi esse não, não nós vamos dar conta não é muito não vamos dar conta vamos dar conta item 47 de minha relatoria relator Rodrigo da Costa Poços embargante construtora Norberto Odebrecht interessado fazendo está com vista para o conselheiro Andrada Máscaro Natal convertido em coletiva o relator no caso eu rejeitei os embargos de declaração doutor Andrada pode ao voto visto se quiserem eu também leia eu posso fazer o que a gente só vou colocar ele na pasta por favor só um minutinho desculpa presidente o item 47 pulou 47 é esse agora não a faculdade é CN ah embargos né tá bom é embargos de declaração eu rejeitei os embargos de declaração dizendo que não há contradição não há omissão perfeito então eu não rejeitei presidente colegas eu coloquei o meu voto visto na verdade não é o meu voto visto é uma sequência de elementos que eu vou usar divergir do relator eu vou eu vou dar uma sequência dele eu vou praticamente ler porque eu acho que é relevante todo o histórico processual que eu recuperei foi um lançamento foi um lançamento do auto de infração eletrônico aquele pro que jude não comprova referentes ao segundo trimestre de 1997 foi informado na DCTF que estava com exigibilidade suspensa em razão do processo tal pro que jude não comprou na impugnação o contribuinte já argumentou o seguinte olha é a secretaria da receita lavrou auto de infração contra a matriz da impugnante gerando o processo administrativo no tal no qual se exige os mesmos créditos tributar as constantes do presente do lançamento pide cópia anexa ele juntou cópia do auto de infração já na impugnação aí em seguida ele falou no auto de infração o fisco lançou o conto impugnante de diversos valores referentes ao PIS sendo que dentre estes encontra seus valores lançados no presente auto de infração o conforto pode depender de uma simples análise do incluso auto de infração aí em vermelho observações minhas juntou as folhas tal cópia do auto de infração lavado contra matriz cujos fatos geradores abrangem o segundo trimestre de 97 os valores tributados nos respectivos meses são bem superiores ao constante do lançamento eletrônico que vislumbra a possibilidade do presente do processo no documento de folha 347 consta números de outros processos de lançamento eletrônico que podem estar em situação idêntica do presente processo coloquei aí aí a DRJ julgando a impugnação do contribuinte cancelou somente a multa de ofício em face da retroatividade penigna veja o que decidiu a respeito da alegação de duplicidade ele negou ele fez uma transcrição do que foi o lançamento do do outro do auto de infração paralelo e falou tendo em vista que não constam nas ECTFs os valores pertinentes e concluiu que isso significa que aquele procedimento excluiu os valores de tributo que constavam em ECTFs prestados pelo sujeito passivo já que essas recebem tratamento apartado e por isso negou o provimento da questão da duplicidade do lançamento o recurso voluntário do contribuinte informa que pagou o crédito tributário exigido no auto de infração paralelo da matriz e aí ele fala o seguinte o débito em questão já foi pago em sua impugnação a recorrente demonstrou cabalmente que as parcelas do PIS cobradas por meio deste processo já são objeto do auto de infração tal insiste na duplicidade do lançamento aí fala em casos idênticos a mesma recorrente obteve este anular lançamentos pois é exemplo do presente caso de ação foi lançado em duplicidade na sede na filial é o comprova a decisão proferida no processo administrativo 10-120 por coincidência de Goiânia que julgou improcedente o auto de infração respectivo pelo fato de ter ocorrido lançamento em duplicidade confira-se aí a indiligência no julgamento do processo concluiu que as receitas da filial em Goiânia foram objeto de auto anterior elaborado na matriz ou seja temas de fácil duplicidade em fácil exposto no sentido de julgar improcedente o auto de infração constante do presente processo na oportunidade eram primeiro trimestre de 97 aí continua o recurso voluntário em outros termos em todos os casos em que a recorrente foi cobrada na filial por todo o Brasil os lançamentos foram anulados a uma porque o pagamento foi feito e por outro lado porque a cobrança deveria ser feita perante a matriz por fim compre ressaltar continua a recorrente no recurso voluntário que provou com a juntada de documentos que os débitos cobrados já extintos pelo pagamento eram exatamente aqueles em discussão nessa sede aí continua ele em recurso voluntário com efeito havendo dúvida nesse quesito deveria ter sido determinada a produção da diligência essa parte é importante ele pediu para realizar diligência havendo dúvida se havia ou não duplicidade ele pediu efetivamente expressamente diligência no recurso voluntário o acordo recorrido é recorrido na época porque a gente está julgando embargos desse o acordo 3401 que era o recorrido então negou o provimento do recurso voluntário voto muito curto e sobre a questão da duplicidade trouxe o seguinte argumento transcrevi aí se encontrava extinto todavia o contribuinte não trouxe provas aos autos que demonstrem serem os mesmos valores em discussão no processo administrativo e no presente processo então negou o provimento ao recurso voluntário embargos do contribuinte àquele acordo ele escreveu o seguinte constante cópia do protocolo percebe-se que em fevereiro a embargante juntou os autos cópias das peças do processo tal que evidenciava a ocorrência do lançamento da duplicidade aí ele pergunta a Receita Federal não conhece o teor do outro processo se a União Federal não tem conhecimento dos seus próprios atos embargantes não pode ser punido é omisso o acordo ao deixar passar em branco o fato de que ninguém melhor do que a própria administração detentora de todos os dados para verificar os alimentos ventilados pela contribuinte constataram o nosso veracidade hora de se conhecer a hipossuficiência da contribuinte para a produção de provas nesse sentido tanto assim é que o contribuinte provou que em casos idênticos citou outros processos foi reconhecida a duplicidade veja-se que o embargante demonstrou tais fatos continua o embargante formulou o pedido alternativo para que fosse convertido o julgamento em diligência etc o acordo de embargos que eu escrevia em trecho todavia no acordo de embargos todavia que pese louvava a intenção do embargante não se vislumbra não acorda a omissão apontada pelo contrário por perfum tutoria análise do julgado observa-se que este conselho analisou todo o estejo probatório apresentado não vislumbrando em nenhum momento qualquer prova carregada aos outros que corroborasse com as renegações lançadas em recurso voluntário apresentados pelo embargante o recurso especial do contribuinte apresentou mais dois processos que teriam idênticos terem reconhecido a duplicidade dos lançamentos apenas a título de reforço isso é um recurso especial vale mencionar que posteriormente o lançamento de duplicidade foi reconhecido em mais dois casos análogos que não foi aí segue no recurso especial da realização da diligência conforme se observa de toda a instrução do feito a recorrente sempre pugnou pela conversão do julgamento em diligência acaso sobrejasse dúvida o deferimento de tal providência está publicamente ligado ao princípio da verdade material etc etc aí o acordo do recurso especial o nosso embargado não conheceu do REC por duas razões falta de prequestionamento e não a existência de divergência aí analisamos separadamente prequestionamento a esse respeito assim se pronunciou nesse portanto que a decisão não se pronunciou a respeito do princípio da verdade do material nem sobre a necessidade de conversão do feito em diligência e tampouco sobre a nulidade arguida isso foi a conclusão do nosso acordo embargado de fato o acordo de recurso voluntário não se pronunciou apesar de ter sido objeto de recurso voluntário o contribuinte embargou essas questões e os embargos foram rejeitados portanto entendo incorreta a afirmação de que não teria havido prequestionamento quanto a falta de comprovação da divergência foram duas matérias emitidas em despacho princípio da verdade material e necessidade da diligência o exame de admissibilidade utilizou somente o acordo 3201 1472 para conhecer de uma vez só as duas matérias confira o seguinte trecho do exame dos paradigmas coligidos constata-se que divergência por excelência para a crise do acordo 31 1472 que alberga a mesma pessoa jurídica a mesma pessoa jurídica e julga fatos similares sendo que naquela assentada o colegiado não só converteu o julgamento em diligência como anulou o lançamento devido a confirmação da duplicidade de exigências de fato confirma tudo o que está dito acima o acordo 3201 pertence ao mesmo contribuinte as matérias e argumentações são as mesmíssimas duplicidade de lançamento com o mesmo processo de autoinflação lá o julgamento foi primeiro convertido em diligência após a diligência o lançamento foi cancelado veja o seguinte o seguinte trecho extraído do relatório daquele acordo paradigma insisto o recorrente para converter o julgamento em diligência e determinar a realização de análise para o auditor para apurar a duplicidade dos lançamentos com o processo administrativo número 13 153740019619929 esse processo é o mesmo do presente processo desse modo o processo foi baixado em diligência para que a fiscalização se pronunciasse sobre a duplicidade lavar tal 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 assim como tal agora o trecho do voto tendo em vista o retorno de diligência onde resta demonstrado duplicidade tal cancelou o lançamento portanto penso que a turma equivocou-se no acordo embargado entendo que o recurso especial de divergência deveria mesmo ter sido conhecido houve ele de fato na afirmação do acordo embargado de que os paradigmas não tinham sido convertidos em diligência tal fato foi reconhecido no despacho de admissibilidade dos embargos efetuados pela presidência da Câmara Superior de Recursos Cais transcreva aí constata-se assim que a premissa fática adotada para a negativa de conhecimento do recurso quanto a divergência relativa à necessidade da resolução foi equivocada admissibilidade foi elaborada pelo especialista Paulo Delorand conclusão essa é a minha conclusão gente acolhe os embargos com efeitos infringentes para conhecer o recurso especial do contribuinte e no mérito dar-lhe provimento parcial para reconhecer que foram apresentados fortes indícios de duplicidade no lançamento devendo o presente processo ser convertido em diligência para que a unidade de origem realize verificações para conferir se houve efetivamente a duplicidade do lançamento após realizar a diligência deve o processo ser novamente avaliado pela turma ordinária a respeito dos resultados da diligência essa foi a solução que eu achei eu fiz essa leitura aí e vi que a gente no acordo recorrido no acordo embargado lá existe a informação de que não foi pré-questionada e que o acordo paradigma não tinha tido diligência então por essas razões eu estou abrindo divergência com a devida venda ao presidente Rodrigo para acatar os embargos dar efeitos infringentes determinar realização de diligência e devolver a turma ordinária para fazer novo julgamento dá o voto presidente perfeito motorista doutora doutora Tatiana bom presidente é eu ai com todo respeito ao senhor eu eu vou divergir também e vou acompanhar o doutor Andrada doutor Luiz Eduardo presidente com todas as vênias eu acompanho também a divergência doutor Dalsir essa é a importância de um colegiado com a devida venda doutor Rodrigo acredito que o voto vistas do doutor Andrada conseguiu apurar em mínimos detalhes todo o ocorrido e que muitas vezes nós como relatores nós não temos essa oportunidade de de captar ou entender o que está passando então a devida venda voto com a divergência essa é a importância de um colegiado doutor Jorge também vou divergir presidente com todas as vênias acho que o doutor Andrada deixou bem claro a dúvida que remanesce e parece que tem fortes indícios no sentido de que há uma duplicidade de lançamento então acho que a gente é uma questão até de justiça embora a gente tenha que pontuar que isso é um julgado com toda a excepcionalidade que a nossa turma a Câmara Superior não se presta a essa análise mas aqui eu acho que como bem colocado do doutor Andrada todo o próprio voto recorrido foi um pouco sintético parece que não analisou a fundo a questão então com essas considerações presidente eu acompanho a divergência aberta para o doutor Andrada no sentido de conhecer do recurso doutora Erika parabéns Andrada pelo voto em vista foi muito bom mesmo e também vou te acompanhar doutora Vanessa é presidente eu também vou pedir venha para acompanhar o doutor Andrada né pedir ver o senhor eu acho que é um processo com muitos muitos detalhes fatos que fazem a diferença e eu acho que essa análise também foi possível a partir do voto do senhor na sessão passada que também trouxe os pontos principais a sustentação moral e agora com a análise do doutor Andrada né que realmente às vezes na vista do processo a gente consegue ter um olhar diferente para mim ficar claro que a solução que ele propõe seria mais adequada então eu acompanho a divergência obrigado doutora doutora Vanessa realmente muito bom doutora Andrada parabenizo pelo detalhe pela precisão pela minúcia muito bom então por unanimidade de votos os embarques foram acolhidos com efeitos infringentes para conhecer o recurso especial do contribuinte e no mérito darem provimento parcial para reconhecer que foram apresentados fortes indícios de duplicidade do lançamento prevendo o presente processo ser convertido em diligência para que a unidade de origem realize verificações para conferir se houve efetivamente a duplicidade do lançamento após realizada a diligência deve o processo ser novamente avaliado pela turma ordinária a respeito dos resultados da diligência vencido o relator conselheiro Rodrigo Pozas e voto vencedor sim voto vencedor doutor Andrada desculpa desculpa presidente é que o senhor colocou por unanimidade de votos é por maioria desculpa por maioria de votos vencidos conselheiros Rodrigo somente voto vencedor doutor Andrada passaremos ao próximo item que é o item 48 doutor Andrada Márcio Canuto Natal recorrente associação defensora de direitos autorais recorrido fazenda com a palavra doutor Andrada Andrada acho que não está na pasta ainda olha direito olha direito não acabei de colocar eu esqueci de colocar no início da sessão acabei de colocar eu vi aquele assunto de CID remessas CID Rortz vamos lá eu tenho que relembrar direitinho esse caso trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte em face do acordo 3201-3346 de janeiro de 2018 transcrevi aí a emenda em seu recurso especial o contribuinte apresenta as seguintes divergências não incidência de CID nas remessas ao exterior artigo 10 do decreto 4.195 de 2002 e impossibilidade de reajustamento da base de cálculo da CID com inclusão do imposto de renda retido na fonte o grosado recurso especial foi admitido a fazenda pede o improvimento do recurso por outras razões então estou conhecendo o recurso é o primeiro matéria incidência da CID sobre pagamentos de remessas ao exterior relativos à exploração de direitos autorais eu estou negando o provimento ao recurso especial nessa matéria entendendo que a base legal dessa exigência se encontra no artigo segundo da lei 10.168 de 2000 que eu transcrevi ali fala assim lá no parágrafo segundo bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem creditarem entregarem empregarem ou remeterem royalties a qualquer título beneficiar as residentes do domiciliar do interior o contribuinte em seu recurso especial restringe as suas alegações à impossibilidade de incidência da CID sobre valores pagos ativos de direitos autorais pois o artigo 10 do decreto 4.195 2002 não previu tal incidência e foi exatamente nessa linha que os acordos paradigmas adotaram esse entendimento no voto do acordo paradigma o relator após transcrever o artigo 10 faz a seguinte conclusão a leitura do dispositivo legal não deixa margem a dúvidas pois o pagamento da residência do estado do exterior mesmo que possa ser incluído na rubrica de Rotes não exagerará incidência da CID não cabe juízo sobre a constitucionalidade do referido decreto eu não consigo extrair essa mesma conclusão das disposições do decreto pela simples razão de que o texto legal é expresso transcrita acima parágrafo segundo do artigo segundo que a CID incide sobre a remessa de Rotes a qualquer título não acabe o aceito era a construção de testes para afastar a disposição expressa da lei e assim eu acho que essa matéria já foi bem discutida é que quando o o decreto foi regulamentar a matéria ele foi um pouco conciso né mas eu aplico diretamente a lei né transcrevo aí decisões da nossa turma não 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 é dessa turma é do um acordo 93035984 da relatoria do conselheiro doutor Rodrigo da Costa e outro os dois né os 6990 também do doutor Rodrigo e com base nessa jurisprudência eu nego o provimento a recurso especial nessa matéria da incidência da CID sobre a remessa de Rotes e quanto ao GROSAP eu transcrivi um voto até longo mas ele é matéria simulada né eu coloquei a súmula no final do voto é a súmula CARF 158 né que o imposto de renda registrada na fonte incide sobre valores pagos acreditados entregues empregados ou remetidos a cada mês a residência do domiciliar de remuneração pelas obrigações contraídas compõe a base de cálculo da contribuição da CID então diante do exposto eu voto por negar o provimento do recurso especial do contribuinte eu voto presidente doutora Andrada votou por conhecer negar o provimento da custo especial do contribuinte dado entre outros argumentos da súmula CARF 158 doutora Tatiana as duas matérias são conhecidas realmente conforme o doutor Andrada bem colocou em relação a primeira matéria que é não incidência de CID nas remessas ao exterior né sobre a aplicação humana do artigo 10 decreto 419502 eu recordo um voto muito bem elaborado também pela doutora Vanessa né ela enfrentou bem esse tema inclusive trouxe uma solução de consulta da própria receita na mesma linha do sujeito passivo né e na íntegra dessa solução de consulta eu recordo que a própria receita trouxe que o artigo 10 decreto 4195 que interpretou a aplicação do artigo segundo da lei 10.865 10.681 né da CID seria seriam itens taxativos né e lá realmente não consta direitos autorais nesse decreto então nessa linha eu eu peço vênia para para divergir né em relação a essa matéria em relação a outra matéria em possibilidade de reajustamento da base de cálculo da CID conclusão BR como bem colocou o doutor Andrada a gente tem que aplicar a súmula CAF número 158 então eu dou provimento parcial ao recurso do contribuinte eu acompanho o presidente em tóton o voto do senhor relator doutor Andrada negando provimento ao recurso do contribuinte doutor Garcia com o relator doutor doutor Jorge com o relator presidente doutora Érica com a divergência da Tatiana quanto a relação né o primeiro item doutora Vanessa Acompanha a divergência a presidente meu voto já é bem conhecido eu entendo que o artigo 10 do decreto ele é taxativo realmente e com relação a inclusão do IR fonte tem a súmula né então né o provimento então dou provimento parcial ao recurso especial Esse tipo de processo um ano atrás ele foi bem apareceram vários deles aí todos nós conhecemos o voto do outro Acompanha a doutora Andrada Então por maio de votos Negou-se provimento especial intercosto pelo contribuinte vencido das conselheiras Tatiana Érica e Vanessa Doutora Andrada item 49 recorrente fazenda recorrida LTC retirada de pauta ou solicitação do patrono O item 48 que dava um provimento parcial vencida Tatiana Erika e Vanessa que dava um provimento parcial Isso É bom nesse caso deixar bem claro o coração É exatamente Obrigada Doutora Andrada também recorrente fazenda interessada LTC retirada de pauta a pedido do patrono item 50 recorrente fazenda recorrida cooperativa central de economia e crédito mútuo das Unicreds Estado de São Paulo retirado de pauta por solicitação do patrono item 51 recorrente fazenda recorrida ciber equipamentos rodoviários retirado de pauta por solicitação da PGFN 52 doutora Tatiana recorrente fazenda recorrida nacional comércio empreendimentos retirado de pauta por solicitação da PGFN e do patrono item 53 embargante marluvas equipamentos embargada fazenda relatoria minha Rodrigo da Costa postos deve estar na pasta já eu coloquei todos relatório tratos de embargos da declaração oposta pela contribuinte contra a corda 9303008 593 de 2019 proferido por essa terceira turma o colegiado por unanimidade de votos conheceu do recurso da fazenda e deu-lhe o provimento eis a emenda declaração de compensação pagamento indevido ou a maior retificação posterior da STF admissibilidade mas condicionada homologação à devida comprovação do direito creditório intimado do acordo um contribuinte de defesa de defesa por meio de despacho de admissibilidade o presidente da Câmara Superior admitiu em parte os embargos somente em relação a item 3 omissão concernente ao dispositivo normativo que ampararia a razão de decidir o acordo somente esse em base de declaração por interposto pelo contribuinte atendo os requisitos formais previstos no artigo 65 do RICARF artigo 65 cabe em base de declaração quando o acordo contiver obscuridade omissão ou contradição entre a decisão e seus fundamentos ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar se a turma ora segundo o dispositivo citado e transcrito os embargos de declaração somente são cabíveis contra o acordo que contém obscuridade omissão e contradição assim passa o exame dos vícios suscitados e admitidos uma omissão a omissão no acordo administrativo ocorre quando aquele dispositivo normativo se configura quando o colegiado deixa de pronunciar sobre matéria impugnada no recurso e ou sobre pontos que estava obrigado ou ainda deixar de indicar elementos essenciais que se fundamentou a decisão no presente caso isso não ocorreu o movimento do recurso especial da fazenda nacional teve como fundamento a falta de comprovação da certeza e liquidez do crédito financeiro declarado compensado na decomp e não a falta de retificação da lcdf com os expressamentos da emenda do acordo embargado que é admissível a retificação da lcdf até mesmo depois da ciência do despacho decisório a retificação visando comprovar a certeza e liquidez do crédito do crédito financeiro declarado barra compensado mediante apresentação de documentação contábil fiscal pertinente legitimando o direito creditório deve ser feita juntamente com a manifestação da conformidade em fase do princípio da verdade material aceita-se a apresentação de documentos fiscais e contábeis até quando a apresentação do recurso voluntário no presente caso o que houve foi a apresentação de um Dacom retificador com caráter meramente informativo e depois de decorridos mais de dois anos da transmissão da Dacom o que de fato o contribuinte quer é o desprovimento do recurso especial da fazenda ou nulidade do acordo embargado o que implicaria do retorno dos autos da unidade de origem e consequentemente a abertura do prazo para apresentar documentos fiscais e contábeis que comprovariam a certeza da equidade do crédito financeiro declarado na Dacomp tais documentos deveriam ter sido apresentados juntamente com a manifestação de conformidade contudo não o fez quando a apresentação da interposição da manifestação e nem da interposição do recurso voluntário tentar buscar essa oportunidade na fase recursal mediante embargos de declaração não tenha paro legal e regimental e faz expulso rejeito os embargos do contribuinte doutor Andrada presidente eu novamente vou pedir licença para divergir dessa não admissível rejeição dos embargos na verdade presidente houve no acórdão de recurso especial nós extrapolamos na matéria em julgamento na verdade o seguinte o acórdão de recurso voluntário deu provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte para dizer olha a retificação da DCTF não impede a prova do direito ao crédito não inviabiliza quer dizer a DRJ tinha falado olha se ele não retificou a DCTF se ele não retificou a DCTF ele não tem direito ao crédito a homologação do crédito solicitado o acórdão de recurso voluntário chegou e falou olha a retificação da DCTF não é a condição desde que exista provas essa é a nossa tese também desde que exista provas e devolveu o processo para a DRJ analisar as provas afastar do óbice da retificação da DCTF aí a Fazenda Nacional entrou com recurso sobre essa questão juntou o paradigma dizendo que a retificação da DCTF é fator impeditivo a falta de retificação da DCTF é fator impeditivo a análise do direito preditório essa foi a matéria devolvida para a gente aí nós jogamos certinho essa parte e depois entramos matéria provatória que não foi julgada no recurso voluntário o recurso voluntário não entrou em provas e a gente dar provimento ao recurso especial da Fazenda é prejuízo ao direito de defesa do contribuinte que essa matéria não foi objeto do recurso especial da Fazenda então eu abro o seguinte sentido de negar provimento ao recurso especial da Fazenda é somente isso negar provimento ao recurso especial da Fazenda porque negando provimento ao recurso especial da Fazenda porque a tese inclusive está no nosso voto está no voto do doutor Rodrigo de que a simples retificação do DCTF não impede análise do direito probatório mas depois por algum descuido nosso a gente entrou na questão probatória que não foi objeto de análise do recurso que estava sendo recorrido então com essas considerações presidente eu abro divergência para acolher os embargos e dar-lhe efeito impigente para negar provimento ao recurso especial da Fazenda qual foi o resultado do julgamento foi esse mesmo foi não não no acordo do embargado a gente a gente entendeu correto que não teria problema a retificação do DCTF mas aí ultrapassaram isso aí condicionando uma questão de prova que a questão de prova não era objeto do recurso da Fazenda a gente no voto deixa eu ver isso aqui peraí só um minutinho foi negado o provimento do recurso não foi foi dado o provimento do recurso da Fazenda por falta de prova lógico assim afastou a tese né do é a simples retificação está no seu voto a simples retificação do DCTF é deixa eu ver aqui o meu embargado eu estou negando justamente por isso porque ele quer modificar o resultado exatamente isso eu falei que a base dele simplesmente queria modificar o resultado é não mas na verdade a gente julgou matéria que não foi devolvido pra gente a gente julgou a questão provatória que não foi julgado no acordo de recurso voluntário essa é a questão esse é o objeto dos embargos dele tá bom então você está acolhendo os embargos com efeitos infringentes para negar pro momento da coisa da Fazenda isso 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 doutora Tatiana eu também eu também tinha feito as mesmas anotações então é presente com a devida vênia eu vou acompanhar a divergência Luiz presidente com todas as vênias entendo que quem tem que fazer a análise da instrução probatória não seríamos nós aqui seria ADRJ conforme determinado pela decisão de segunda instância e que aí está o problema da nossa decisão então pido vênia eu vou acompanhar a divergência doutor Malfi com a divergência doutor Jorge com a divergência presidente doutora Érica com a divergência doutora Vanessa eu também acompanho a divergência presidente acho que a decisão ela só se antecipou ao passo porque provavelmente vai ir para a DRJ para ver as provas e o resultado não seria diferente mas nós não poderíamos ter ultrapassado então eu acompanho a divergência presidente então fica por maioria de votos embargos acolhidos com efeitos infringentes para negar provimento ao recurso especial entre acoso pela fazenda esse mesmo doutor Andrada doutor Andrada Márcio e tem 54 55 54 minha relatoria recorrente fazenda recorrido Skymar serviços marítimos relatório traz recursos especial divergência reposto pela PGFN contato quórum 34 02 006 147 com a seguinte emenda PIS COFINS contribuição retida na fonte restituição compensação a partir da edição da medida provisória 413 2008 é possível a restituição ter compensação do saldo maior de valores retidos na fonte ativo de PIS COFINS bem como saldo dos valores retidos na fonte apurados em períodos anteriores essa aqui que vai ser anteriores essa que é a matéria de direito colocada o seu recurso especial confedado de seguimento defende que a restituição compensação com outros tributos das contribuições retidos na fonte somente poderia se dar a partir da regulamentação da MP 403 2008 convertido na lei 11 727 2008 sem efeitos retroativos o contribuinte apresentou contra-razões pedindo o preliminário fundado na falta de protege analítico necessário demonstração da divergência voto quanto ao conhecimento há que se reconhecer que o simples confronto das emendas dos acordos recorridos e paradigma não caracteriza perfeitamente a divergência mas a PGFN vai além deixando claro que o primeiro admite a compensação de saldos apurados nos períodos anteriores enquanto segundo é taxativo quanto a retroatividade assim preenchidos todos os demais requisitos respeitados as formalidades regimentais conheço do recurso especial no mérito o acórdão citado como paradigma ambos da mesma empresa como a razão é decidir foi objeto de recurso especial do contribuinte ao qual foi negado o provimento por essa turma no acórdão 9303 008 911 de 16 de 7 de 2009 diretoria do iluso conselheiro Andrada Márcio Canuto cujo voto condutor adoto como razões desse dia aí tem aqui o voto doutor Andrada voto esse voto é do doutor Andrada eu vou ler só a emenda aqui a emenda vai ser suficiente somente a partir da vigência da MP 413 2008 é que passou a ser permitida a restituição compensação de saldo credor da confins apurado em razão do excesso de retenção na fonte e estabelecer retroatividade na norma quando ela mesma define o período de sua vigência aí doutor Andrada faz um é uma um contejo aqui das normas faz uma transcrição né uma evolução normativa aqui aí conclui o doutor Andrada portanto a medida provisória antes disso é só a descrição legal portanto tanto a medida provisória quanto o decreto do poder executivo definiram a partir de quando seria permitido apresentar os pedidos de restituição barra compensação dos estados apurados relativos a períodos anteriores assim impossível estabelecer a retroatividade da norma mesmo define o período de sua vigência afasta-se dessa forma a possibilidade de dar-lhe efeito interpretativo como fez o acordo para a Dígla a vista do exposto voto por dar provimento ao recurso especial da fazenda nacional se eu volto a palavra doutor Ambrada presidente eu acompanho o meu voto até ela é muito polêmica mas a lei fala que só a partir da data eu até vejo um princípio de direito favorável ao contribuinte mas a norma veio e falou que era a partir dessa data que na verdade ele pagava ele tinha a COFINS e o PIS retido dele por força de lei na hora que ele ia apurar a contribuição COFINS e o PIS devido ele ficava com o saldo sedor impossibilitado de pedir restituição aí veio a lei posteriormente e falou olha a partir dessa data você pode você tem direito a restituição desses valores né então a partir dessa data aquilo poderia pedir acompanha o relator presidente amigos eu peço um minuto o presidente caiu num segundo e já voltou o presidente já voltou eu presidente doutor Andrada pode repetir o voto você conseguiu ouvir o meu voto doutor é Leandro todos conseguiram ouvir o voto doutor Andrada sim então de novo doutor Andrada pode resumir de novo é em resumo presidente eu acompanho o relator tá agora compreendido perfeitamente doutor Tatiana bom presidente vou citar uma divergência em relação ao conhecimento porque só pra colocar meu ponto aqui né o recurso especial da fazenda ele traz realmente a discussão acerca da possibilidade de alcançar o saldo maior dos valores retidos na fonte a título de piscofins em período anterior a edição da MP413 de 2000 né o acordo recorrido traz a partir da edição da MP413 é possível a restrição compensação do saldo maior dos valores retidos na fonte a título de piscofins bem como do saldo dos valores retidos na fonte apurados em períodos anteriores ou seja né a partir dessa MP pode-se fazer o pedido de restrição sim né dos valores retidos na fonte e o acordo recorrido traz que também dos saldos acumulados né dos períodos anteriores porque ele está considerando como fato gerador para fins de aplicação dessa medida provisória o pedido de restituição o acordo é trazido o acordo paradigma por sua vez ele traz o seguinte os valores correspondentes ao piscofins retidos na fonte devem ser utilizados para a dedução do que foi devido a título dessa contribuição o excesso de retenção não configura pagamento individual maior até a publicação da MP413 não havia possibilidade de restituição por falta de previsão legal do pis retidos na fonte tampouco era legalmente admitida a sua compensação o acordo paradigma me parece que o pedido foi feito antes né da MP discutiu se o saldo é anterior e pedido depois entendeu da MP então então como como o ponto aqui que a gente está discutindo tem a ver com o saldo anterior e pedido posterior de restituição eu acho que o acordo paradigma ele não trouxe essa situação que a gente está discutindo aqui porque o pedido foi feito me parece foi feito antes da MP por isso que fala que olha o pedido foi feito antes isso ok não tem que realmente aplicar né e não se discutiu essa questão do saldo anterior né então eu não conheço do recurso né por questão dessa similitude que eu acho que a discussão desse processo é outro tá presidente então é essa minha linha eu não conheço o recurso doutor Luiz presidente eu peço um minuto para olhar o paradigma e verificar se trata-se ou não de um paradigma anacrônico em que pese o fato ter sido eu tenho que olhar data do fato data da lei e data da decisão paradigmática também então deixa eu fazer um minuto essa referência é o 3201 004 276 correto? isso é esse mesmo perfeito deixa eu só falar mais uma coisa eu tinha visto que o acórdão recorrido trata-se do confins retido na fonte com base em dispositivo legal diferente do da confins retida no paradigma eu desconsiderei isso aí porque o fundamento é o mesmo na verdade as duas contribuições são retidas por força de lei então não se trataria de pagamento indevido eu afastei da minha avaliação por entender que é uma questão jurídica maior um pouquinho do que isso é só para avisar para o doutor Luiz que vai dar uma olhadinha que tem também a questão de que a repensão do acórdão recorrido é com base no artigo 34 da lei 10 833 2003 e a repensão do paradigma é com base no parágrafo 4º do artigo 3º da lei 10 845 mas ambas são repensões decorrentes de lei então acho que o fundamento a razão de decidir de negar é a mesma entendeu que considera que a cofise era devida então não é o caso de não é o caso de pagamento indevido ok eu já fiz a minha checagem tem uma questão muito importante o período de apuração em discussão no recorrido vai de 2004 a 2006 já o período de apuração no paradigma é de 2005 tanto temos períodos aqui no paradigma e no recorrido que são coincidentes em face do exposto eu conheço pode ver período de apuração no recorrido vai de fevereiro de 2004 a 2006 período de apuração do paradigma vai de 2006 de 2005 ou seja o período está em cima é o mesmo período entre o ano de 2005 2005 então eu estou conhecendo doutor Luiz sei que olhou o paradigma tem uma questão a mais se o paradigma porque a partir de 2008 a partir da medida provisória poderia na verdade ambos os pedidos são antes da medida provisória são antes de 2008 essa é a questão porque a partir de 2008 mesmo o período de saldos anteriores poderiam ser pedidos solicitados depois sim é esse período coincidente tá ligado o microfone do Luiz microfone do Luiz olha só o paradigma é um pedido de 2005 o recorrido é um pedido de 2007 ambos anteriores à norma é presidente posso falar sim é deixa eu só colocar aqui o senhor está considerando como o período de apuração é anterior a MP efetivamente foi como é que não esteja muito claro foi discutido a questão do excesso né pelo que eu estou entendendo então presidente eu vou indo pelas considerações considerando né a ação análise aqui feita pelo doutor Luiz então eu vou conhecer sim um recurso especial tá e vou julgar agora o mérito então tá você ok então então a gente vai fazer o dado conhecimento então não tem divergência quanto ao conhecimento então pode ir direto ao mérito sim em relação ao mérito é eu eu acompanho o relator considerando também que o decreto 6662 né de 2008 ele tinha realmente regulamentado né a o artigo quinto aqui da lei 11772 que é objeto de conversão da MP413 o senhor colocou muito bem e o decreto ele deixa claro pelo menos no artigo segundo que somente a partir de 4 de janeiro de 2008 o saldo dos valores retidos na fonte né apurados em períodos anteriores poderia também ser restituído ou compensado então considerando a literalidade da norma né e esse decreto então eu acompanho o relator perfeito doutor Luiz então no mérito presidente no mérito também acompanho o relator doutor com o relator doutor Jorge com o relator presidente doutora Érica com o relator doutora Vanessa acompanho o relator quanto ao conhecimento no mérito e realmente quanto ao conhecimento ficou claro que a discussão do paradigma e do recorrido é se há possibilidade de se restituir e compensar o saldo a maior retido na fonte em período anterior à edição TMP então realmente é caso de conhecimento então acompanho o relator presidente posso falar uma coisinha que eu poderia ter falado antes doutora Érica nós votamos essa matéria em outras em outras oportunidades e você ficou vencida sozinha não sei se você chegou não sei se você chegou a ver isso antes de voltar só para dar esse aviso não reparei isso não eu fechei aqui não reparei peraí deixa eu dar uma olhadinha de novo você votou sozinha é foi foi mesmo deixa eu lembrar aqui o Érica é que na época o que você colocou é que importava a data da restituição e a constatação do direito creditório nessa data não importando se constituído antes ou depois aí você considerou o decreto ilegal né e considerou a lei só para você o que também tem um racional bem colocado a capela que eu notei aqui foi o acórdão final 8563 8563 é e 8910 também peraí só um minutinho deixa eu me relembrar aqui bom dia tá matando serviço tá matando serviço eu vou trocar meu voto realmente eu eu entendo que independente da data pode haver dedução tá vencida é né será votou pela retroatividade mesmo então o resultado a ser proclamado será dado o provimento ao recurso especial interposto pela fazenda nacional por maioria de votos vencida a conselheira Érica item 55 recorrente fazenda interessada Skymar serviços marítimos vou abrir aqui mas acho que é igual é igual aos 54 exatamente igual então o resultado do item 55 é dado o provimento ao recurso especial interposto pela fazenda por maioria de votos vencida da conselheira Érica item 56 recorrente ABC agricultura e pecuária recorrida fazenda doutor Luiz Eduardo Oliveira Santos esse processo era para ter voltado mês passado Luiz os retornos são feitos pela COSUP né fazemos esse controle voltou agora eu coloquei em pauta já se encontra na pasta compartilhada presidente o item 56 trata-se aqui de COFINS o período de apuração vai de outubro a dezembro do ano de 2004 o assunto de fundo é créditos da não cumulatividade e ônus da prova trata-se de um recurso do contribuinte original o contribuinte apresentou DECOMP alegando créditos de COFINS a delegacia da receita federal deferiu em parte o pedido e homologou parte da DECOMP glosou convênio médico e odontológico programa de alimentação do trabalhador equipamentos de segurança materiais aplicados em obras material de expediente serviços de manutenção e reparos serviço de vinilância e limpeza de imóveis mão de obra temporária cópias e autenticações treinamento viagem transporte alimentação eventos e confraternizações outros similares DECOMP apresentou manifestação de inconformidade requerendo a reforma do despacho decisório sob a alegação de que todo e qualquer insumo que tenha sido tributado anteriormente deveria gerar crédito a DRJ em juiz de fora negou o provimento a impugnação entendendo que os gastos em questão estariam fora do conceito de insumo então o sujeito passivo apresentou recurso voluntário requerendo a reforma da decisão recorrida e o deferimento do pedido reiterando que todo e qualquer insumo que tivesse sido tributado anteriormente deveria gerar crédito contesta ainda os critérios de acreditamento da então NSRF número 404 de 2004 pois bem a decisão recorrida da antiga segunda turma da primeira câmara 3102001883 negou o provimento ao voluntário entendendo que crédito sobre insumo gasto na compra de insumos utilizados na fabricação de bens ou execução de serviços não alcançaria a totalidade do negócio e que a prova da aplicação daquele gasto na atividade de produção seria do sujeito passivo então o sujeito passivo apresentou recurso especial para discutir o conceito de insumo para fins de acreditamento da COFINS trouxe como paradigma o acórdão 320200226 e alegou que insumo seria qualquer custo necessária atividade conforme legislação do imposto de renda e que a atividade industrial no caso industrializados e derivados o termo insumo alcançaria os custos de produção dos produtos industrializados especialmente a mão de obra empregada e os materiais sejam eles diretos ou indiretos o presidente da câmara deu seguimento ao recurso especial e em contra razões a fazenda nacional pediu de provimento especial para a manutenção da decisão recorrida presidente posso passar ao voto perfeitamente presidente olha a divergência é clara trata-se no recorrido necessidade de comprovação da utilização daquele insumo no processo produtivo e no paradigma essa comprovação é totalmente hábil porque utiliza-se o o racional de despesa dedutível do IRPJ conheço passo ao mérito para o conceito de insumo o parecer cosite 05 2018 e assevero que a aplicação dos gastos na atividade produtiva não se encontra detalhada nos autos que o ônus da prova seja do contribuinte nesse sentido eu cito o acordo 9303458 do ilustre conselheiro que compõe o colegiado não se pode verificar por uma mera ilação a eventual relação desses gastos com atividade produtiva então como a inércia do contribuinte não pode ser suprida por eventual diligência em conclusão eu nego o provimento ao recurso do sujeito passivo é com o voto deixei muito clara a relação de 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 chamar a decisão conforme é convicção de cada um presidente doutor Andrade com o voto presidente eles são muito parecidos com aquele da relatoria do doutor Rodrigo e até eu ajudei a elaborar a pauta e eu não coloquei junto porque eles têm razão social diferente mas se discutiram exatamente as mesmas coisas o abc não sei o que indústria esse aqui abc agricultura e presidente é exatamente como acompanha o doutor Luiz Eduardo acompanha o relator eu ia criticar a pauta mas agora não vou mais criticar o doutor Andrade porque realmente assim é bem assim semelhante e realmente não acorda um recorrido a questão realmente foi a comprovação a falta de comprovação mas assim considerando já aquele em relação aos gastos com convênios médicos ou odontológicos eu acho que não tá parte também não daria porque era despesa administrativa agora equipamentos de segurança eu dou né materiais aplicados em porque não sei que obras que é se é obras de do próprio prédio administrativo ou material de expediente também não porque pra mim é despesa administrativa serviços terceirizados eu daria pela própria solução de consulta da própria desculpa nota né o parecer normativo da receita serviços de manutenção e reparos também daria serviços de vigilância e limpeza por ser por se tratar de pecuária eu daria mão de obra temporária também daria e não daria pra copos e autentificações treinamentos viagens transporte alimentação transporte eu daria desculpa alimentação eu não daria eventos e confraternizações e outros também não daria então eu só estou divergindo em relação a equipamentos de segurança serviços terceirizados serviços de manutenção de obra temporária e transporte então na mesma linha que eu já tinha votado anteriormente é isso tá no final eu confirmo aí você doutor você mas mantendo o entendimento das fotos anteriores divergência todos os itens referidos pela doutora Tatiana doutora Jorge acompanha doutor Luiz presidente fala doutora doutora Érica acompanha a divergência Presidente eu só estou verificando aqui os itens se eu puder ter segundo então eu estou provendo parcial para conceder o direito ao crédito com relação ao equipamento de segurança materiais aplicados em obra não material de expediente não serviços terceirizados não serviços de manutenção e reparo seria deixa eu tentar fazer a adição cedemos no processo anterior né então sim dobro bem parcial nem todo nem todo me permitam eu faço a leitura do que a doutora Tatiana está dando parece que a doutora Vanessa está dando menos vamos lá anotei doutora Tatiana está concedendo crédito sobre equipamento de segurança serviço terceirizado serviço de manutenção e reparo mão de obra temporária e porte doutora doutora Vanessa estaria só sobre quatro não está sobre serviços terceirizados essa é a diferença entre você e transporte eu também estou dando sobre transporte por isso que eu fui acompanhando só era que deu transporte é não não no outro processo tinha transporte a doutora Tatiana não deu serviços terceirizados no outro foi do presidente serviços doutora Vanessa eu estou dando por conta do parecer normativo da receita estou considerando que os serviços terceirizados são utilizados na atividade no outro também a senhora não deu esse a senhora deu no outro foi só até menos que equipamento segura tinha serviço tem aviso serviços terceirizados no outro acho que não tinha mão de obra temporária preparação de veículos e manutenção isso não tinha desculpa só refazendo meu voto equipamentos de segurança serviços terceirizados serviços de manutenção de barros mão de obra temporária é ótimo porque a meu vero ele não está não está descrevendo especificando que tipo de transporte quer se for de casa para o local de trabalho realmente não mudou porque para mim isso é um benefício administrativo transporte ele está na mesma conta contábil de agência como é? no meu eu tinha visto a conta contábil exatamente isso aqui como não foi tão importante o Luiz previu a conta na transporte de pessoal é conta 0091 1007 a conta na contabilidade deles que se chama transporte de pessoal perfeito presidente então são só um dois três quatro itens tá doutor Luiz eu anotei presidente eu anotei que Tatiana acompanhada pelo doutor Valci estão dando provimento para reverter a glosa de quatro itens equipamento de segurança serviço de atenção e reparos e mão de obra temporária doutora Érica provimento parcial em maior extensão para reverter a glosa também de transporte e doutora Vanessa está dando provimento em menor extensão por sendo a reversão da glosa de serviços terceirizados na verdade também que eu estou olhando todos os itens tá a divisão para o processo votado me parece que alguns itens que estavam no outro processo não estão nesse não são exatamente coincidentes então nesse caso eu vou dar provimento parcial para conceder o crédito por relação ao uniforme e equipamentos de segurança serviços terceirizados então e serviço de manutenção e reparos tá são esses perdão mão de obra temporária não não é a dificuldade a doutora Vanessa está dando provimento em menor extensão porque não revete a glosa de obra temporária não doutora doutora Vanessa está acompanhando a divergência doutora doutora érica que está dando maior extensão forte tá eu lembro que eu voltei exatamente com a Vanessa o outro que eu fiz um que eu fiz se eu peguei o só que presidente eu copiei exatamente o dispositivo do voto ah sim tem quando tinha mão de obra temporária tá certo isso que a gente concedeu isso mesmo tá certo obrigada presidente pelo que eu estou dando provimento em parte pelo voto de qualidade ao recurso recurso aqui do contribuinte né eu vou votar quer ver eu vou votar igual a essa isso mas na qualidade da maioria ah sim porque a doutora érica que o senhor também está vencido só os três e com observação a doutora érica deu a maior extensão isso resulta exatamente com a 42 então é dado provimento parcial por maioria para reverter a glosa sobre equipamentos de segurança serviços terceirizados serviços de manutenção e mão de obra temporária e nós damos uniforme também equipamento de segurança está junto com o uniforme não é isso? isso uniforme e equipamento de segurança é o mesmo item vencidos Luiz Eduardo Andrade e Jorge que negavam provimento e como observam érica deu provimento parcial e maior extensão incluindo a da glosa transporte isso voto doutora Vanessa esse foi o resultado do item 56 em 57 recorrente fazenda recorrida gate gourmet doutora Vanessa são os três últimos se forem simples sim esses vão ser rápidos eu só estou notando o resultado aqui desse anterior não teve nem uma sustentação oral até agora não tem uma sustentação oral 58 não tem 68 68 68 68 68 presidente os processos já estão na pasta então 57 58 59 deixa eu só confirmar os 57 que é um pouco diferente porque tem mais itens os 58 59 são iguais tá então vou começar pelo 57 então trata-se de um recurso especial interposto pela fazenda nacional buscando só botar aqui que fica mais fácil buscando a reforma do acórdão 3803 004 025 né que deu parcial provimento ao recurso voluntário então foi dado parcial provimento para reverter as gozas ativistas de remoção e serviços de análises laboratoriais reverter também as gozas com os gastos com uniformes e serviços de a fazenda nacional então ela interpõe recurso especial sustentando divergência possibilidade de descontar créditos como atividade do PIS da COFIN gastos com serviços de remuneração serviços de análises laboratoriais de refeições e gastos com uniformes e serviços de lavanderia NICMA o acórdão 3302 002 064 foi dado o recurso especial integralmente né o recurso especial interposto pelo contribuinte não teve seguimento né na mesma oportunidade o sujeito passivo apresentou contra razões e postulou na fazenda é o relatório então no médico a possibilidade de os gastos de remuneração de análises laboratoriais de refeições e gastos com uniformes e serviços de lavanderia então eu conheci do recurso do exame de admissibilidade aqui eu faço então fundamentação do conceito de insumos né e do critério que se adota de acordo com a decisão do STJ e eu vou pedir para vocês irem para a página folha 11 do voto que eu começo a analisar os itens então serviços de remoção e inceleração do lixo então entendeu o acordo recorrido que as despesas com o contrato de remoção de resíduos a multilixo que tem por objeto a remoção e destinação dos resíduos gerados após a elaboração dos alimentos e as prestações de serviços conferem direito ao crédito então com relação a esse deve ser mantida a reversão da goza porque a destinação dos resíduos após o preparo dos alimentos mostra-se essencial e desenvolvida pela contribuinte ela é uma empresa de que presta serviços à aviação então aquelas empresas que preparam as refeições que são servidas a bordo fornecem os alimentos fazem a limpeza das aeronaves enfim ela tem esse objeto social com relação ao laboratorial das refeições também entendo que deve ser mantido o direito ao crédito no acordo recorrido prevaleceu o entendimento no sentido de que os gastos com as análises laboratoriais das refeições são dispostos de os usuais e nem são desempenho das atividades da recorrente o conceito de insumo exposado neste voto pois sua subtração implicaria a substância de qualidade do produto e serviço o controle da qualidade é a etapa inerente de recorrer para seus produtos e ainda quando se trata de produção de alimentos conforme verificado no contrato social da empresa as suas atividades compreendem desenvolver e operar cozinhas para fornecimento de refeições a bordo de aeronaves fornecimento de refeições industriais e negócios a estes relacionados explicou ainda o sujeito passivo em suas contrarrazões que o seu processo produtivo compreende as atividades de compra e administração de seleção e higienização dos alimentos produção e montagem das refeições laboratoriais de comidas que é o catering que fazem parte da atividade de produção de bens destina e ações a bordo de serviços aeroportuários consistentes no transportagem embarque e desembarque de todos os equipamentos de propriedade das companhias aéreas nas aeronaves ou handling compondo a prestação de serviços aeroportuários aos cursos das análises laboratoriais de refeições tratam de exigências da própria vigilância sanitária para a prestação de seus serviços sendo o item que guarda relevância e pertinência com a prestação de serviços desenvolvida na hipótese de ser aplicado o teste de subtração haveria negável prejuízo até impedimento do processo produtivo ainda que nem todos eles sejam empregados diretamente no processo de produção mas a sua ausência poderia afetar significativamente a qualidade do produto final desejando inclusive o descumprimento de regras sanitárias contratuais com aqueles para quem são fornecidas as refeições então eu estou negando o provimento do recurso da fazenda também neste item e por fim com relação aos gastos com uniformes e serviços de lavanderia então quanto a este item com o signo ocorrente vencedora que o acordo recorrido que conforme fixado no julgado em repetitivo do STJ a sepsia na produção de alimentos tem relevância ainda mais quando sujeitas às rígidas normas de higiene e limpeza emanadas da Anvisa e as que regulam serviços aeroportuários emanadas da Infraero então portanto a utilização de uniformes e os serviços de limpeza dos mesmos também funcionam como garantias dessa sepsia na prestação de serviços de fornecimento de refeições e a sua retirada implicaria em perda da qualidade do serviço ou até mesmo da impossibilidade da continuidade então também nesse ponto eu nego o provimento ao recurso da fazenda então diante do exposto eu estou negando o provimento ao recurso presidente mantendo a reversão das gozas doutora Andrada acompanho a relatora presidente doutora Tatiana acompanho a relatora doutora Luiz acompanho a relatora presidente doutora Valcia com a relatora doutor Jorge com a relatora doutora Érica com a relatora presidente doutora Vanessa eu me acompanho também acompanho a relatora então por unanimidade de votos negocio o provimento do recurso especial interposto pela fazenda tem cinquenta e oito recorrente fazenda recorrida gate por meio presidente os cinquenta e oito cinquenta e nove são exatamente iguais posso fazer o resumo pode se quiser então são recursos da fazenda também de divergência mas aqui a fazenda ela assim surge tão somente quanto ao item dos serviços de análise laboratorial das refeições então são as mesmas razões que eu li no processo cinquenta e sete né para esse item porque é a mesma empresa então eu estou também negando o provimento ao recurso especial da fazenda nacional alguém mudou o voto então por unanimidade negou-se o provimento ao recurso especial da fazenda esse foi o item cinquenta e oito item cinquenta e nove recorrente fazenda recorrida guet doutora vana vinte e oito alguém mudou o voto então por unanimidade de votos negou-se o provimento ao recurso especial interposto pela fazenda nacional com isso a gente encerra a pauta da manhã meio-dia e onze voltaremos às quatorze horas tá ótimo obrigada bom muito a todos obrigada tchau 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 tchau